Peita, é o metralha dos baile, só mandelão Sabe aquelas coisas, cesta de maldade Liguei na Bruninha, 100% sacanagem Ela não falha, dá setadão E toda atrás ela amassa o meu cochão Ela não falha, é setadão E toda atrás ela amassa o meu cochão A IGP da ZL, ela fala que é minha puta É só socada com sequência, botadão com violência Tu falou que é minha puta, então aguenta Aguenta, puta, aguenta Aguenta, puta, aguenta Soco, soco na costala, puta que é puta Para, 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 puta que é puta Puxa, puxa meu cabelo, puta que é puta Aguenta, puta, aguenta, puta, aguenta Aguenta, puta, aguenta GP, GP da ZL Não conhece o GP, vamos em todo o Brasil Aê, o magnífico tá no baile DJGP, tu tem que respeitar, hein GG, 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 DJGP da ZL Sabe aquelas coisas, cesta de maldade Liguei na Bruninha, 100% sacanagem Ela não falha, dá sentadão E toda atrás, ela amassa o meu colchão Ela não falha, é sentadão E toda atrás, ela amassa o meu colchão A IGP da ZL, ela fala que é minha puta É só socada com sequência, botadão com violência Tu fala que é minha puta, então aguenta Aguenta, puta, aguenta Aguenta, puta, aguenta Aguenta, puta, aguenta Aguenta, puta, aguenta Soco, soco na costala, puta que é puta Para, 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 puta que é puta Puxa, puxa meu cabelo, puta que é puta Aguenta puta, aguenta puta, aguenta puta, aguenta puta GP, GP da ZL Não conhece o GP, famoso em todo o Brasil O magnífico tá no party, DJ GP, tu tem que respeitar hein DJ, 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 DJ GP da ZL